Trago aos todos. Outro grande, que foi o meu candidato à presença que era durante muito tempo, foi o Guilherme Boulos, é o grande líder, em meu entender, do futuro no Brasil, o líder popular, em meu entender, que vai dar que falar, porque é um homem ainda bastante novo, e pelo qual Lula tem um afeto, uma amizade muito especial, porque o presidente Lula uma vez me disse, por sua aventura, o Guilherme Boulos é o único líder brasileiro popular que herde esta ideia carismática de contato com o Fácil, que eu tenho com as populações, mas depois acrescentava, o problema do Guilherme Boulos é que está no partido errado. O presidente Lula, mas porquê que foi para esse partido errado? Porquê que se criou esse partido? Como é que foi aquela reforma das pensões? Entramos aí numa conversa muito amigável, porque eu sou muito amigo dele.